Essa união se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências ao ofício do Sr. Otto Alexandre Levi Reis, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no DL de 20 de junho de 2020, em resposta ao requerimento 3.326 de 2019. E-mail do Sr. Alessandro Cirino, publicado no DL de 29 de junho de 2020, solicitando a esta Casa a apresentação de projetos de lei que possibilite a aplicação do Estado da Lei Federal 13.726 de 2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos no âmbito federal, estadual e municipal. O ofício do Sr. Rogério Medeiros, presidente do TRMG, publicado no DL de 29 de fevereiro de 2020, encaminhando sugestão de projetos de lei que têm como objetivo conceder aos mesários do Distrito Eleitoral do Estado isenção em taxas de concursos públicos realizadas pela administração pública direta e indireta, autarquias, fundações públicas e entidades mantidas pelo poder público estadual. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 3.189 de 2016, 3.194 de 2019, em segundo turno, 5.309 de 2018, em primeiro turno, deputado Oswaldo Lopes. Projeto de lei 4.001 de 2017, em segundo turno, 3.636 de 2016, e 5.496 de 2018, em primeiro turno, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei 4.362 de 2017, em segundo turno, e 4.031 de 2017, e 1.026 de 2019, em primeiro turno, deputada Beatriz Cerqueira. Essa presidência avoca para a senhora atorida o projeto de lei 4.421 de 2017, em segundo turno. Passa-se a primeira fada do outro dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.189, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Caetanópolis, o imóvel que especifica. Autor, deputado Leoportela, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Presidente, apto à leitura. De autoria, deputado Leoportela, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Caetanópolis, o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Caetanópolis, um imóvel com a área de 2.025 m², constituído nos lotes número 13 e 14, do quarteirão número 12, situado na rua Conselheiro Barbosa da Silva, naquele município registrado no número 850, do livro 3, do cartório do registro de imóveis da comarca de Paraupeba, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as ações da administração pública, o parágrafo único do artigo 1º determina que o imóvel será destinado à construção de prédios públicos, enquanto o artigo 2º estabelece a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da data de lavratura da escritura pública de doação não tivesse sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade do bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com a autorização dessa Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 17 da Lei Federal, número 8.676, de 1993, que institui normas para licitações e contratos de administração pública, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal, número 4.320, de 1974, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle de orçamentos e balanços da União dos Estados e Municípios e Distrito Federal. A doação pretendida viabilizará ao município de Caetanópolis a construção de prédios públicos que possibilitará o aprimoramento na prestação de serviços prestados pela administração local, beneficiando todos os munícipes. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e podem ser transformadas em norma jurídica. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.189, barra 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Pronto, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havia ninguém discutir, se a discussão e a votação. A senhora deputada, os senhores deputados com a aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.1.2017, segundo turno, com ausência do relator, deputado Leonidio Boço, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 4.362, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do município de Bela Vista de Minas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente e demais colegas. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei empígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas o imóvel que especifica. Proposição foi aprovada em primeiro turno, com a emenda nº 1, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, em regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas o imóvel situado na rua 21 de abril, sem número, bairro Serrinha, naquele município, registrado sob o número 992 do livro 2D, no cartório de registros de imóveis da comarca de Rio Piracicaba. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.362, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, relatora. Em discussão, parecer. Não havendo aqui que discutir, isso é a discussão e a votação. A senhora deputada, senhores deputados, qual a prova permanece como se encontra? Aprovado. Projeto de lei 4.421.017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo doar ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o imóvel que especifica. Autor, deputado Braulio Brás. De autoria, deputado Braulio Brás, projeto de lei empívio, autoriza o Poder Executivo doar ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o imóvel que especifica. O nosso relatório para segundo turno é o mesmo do primeiro turno, sem nenhuma alteração. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.417, do segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, parecer. Em discussão, parecer. Não havendo aqui que discutir, isso é a discussão e votação. A senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 1.194, de 2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Embarco da Câmara, o imóvel que especifica. Autora, deputada, delegada Sheila, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria da deputada, delegada Sheila, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Elbanque da Câmara ou imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, e retorna este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme expõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso primeiro do Regimento Interno. Em observância disposta no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Fundamentação, a proposição e análise na forma aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Elbanque da Câmara ou Imóvel com área de 1.610 m² situado naquele município registrado seu número 4.102 no cartel de registro de imóveis da comarca de Santos Dumont. Atendendo o interesse coletivo que deve nortear as ações da administração pública, o parágrafo único do artigo 1º determina que o imóvel será destinado ao funcionamento de uma escola municipal, enquanto o artigo 2 estabelece a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos contados à laboratura de escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade do bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada a contabilização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado do artigo 17 da Lei Federal nº 8.616 de 1923 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados e Municípios do Distrito Federal. A doação pretendida atende a questão do mérito, pois permitirá ao município e ao Banco da Câmara a otimização do espaço público local que tratará amplos benefícios para os munícipes, uma vez que nova titularidade reabilizará as adequações necessárias para o melhor atendimento da comunidade escolar. Enteramos, portanto, que o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. A conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1194, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não há vida que quer discutir, se é a discussão e a votação. Senhora deputada, senhores deputados, qual a prova permaneça como se encontra? Aprovado. O projeto de lei 3.336, 2016, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Aramonistico de Juiz de Fora, o imóvel que especifica. Autor, deputado Isauro Calais, relator, deputado Danilo Bolso, com ausência do relator, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.031, 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Aramonistico de Itamarandiba, município, o imóvel que especifica. Autor, deputado, doutor Jean Freire, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itamarandiba o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 23 de fevereiro de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com 102 do Regimento Interno. O projeto de lei 4.031, 2017, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itamarandiba o imóvel situado no distrito de Santo Antônio, no município de Itamarandiba, registrado sob o número 2.070, folha 146, do livro 3, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itamarandiba. O parágrafo único do artigo estabelece que o imóvel será destinado à implantação de uma unidade de controle populacional de cães e gatos, enquanto o artigo 2º determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação analisada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto-lei 4.031, 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, vou parecer. Não havendo que discutir, se é discussão e votação, as senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 5.319, de 2018, primeiro turno, concede novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei 21.791, de 3 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei empígrafo consegue novo prazo ao donatário do imóvel que trata a Lei nº 20.791, de 23 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 19 de julho de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substantivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto e deixou ao colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Falando aqui a fundamentação. Com efeito, a doação do imóvel que trata a Lei nº 20.791, de 2013, viabiliza a instalação de repartições municipais, otimizando o espaço público local e ampliando a estrutura de prestação de serviços aos munícipes. Diante disso, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo município para o cumprimento de tal propósito no prazo inicialmente assinalado, mostra-se razoável, oportuno e conveniente que conceda um novo prazo para o cumprimento da finalidade assinalada. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.319, barra 2018, no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não há ver que discutir, se é discussão e votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo para nós como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.493, de 2018, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do município de Cajuri o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, opinamos pela aprovação desse projeto de lei, já que atende todos os pressupostos legais. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não havendo que discutir, se é discussão e votação, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1026, de 2019, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do município de Itaúna o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Mitri, relator, a deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Relator do Cleitinho? Relator? Autoria do deputado Gustavo Mitri, o projeto de lei empígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 22 de agosto de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o 102, inciso 1, do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 1026, de 2019, objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel situado na rua Manuel Zacarias, 194, bairro das Graças, daquele município, registrado sob o número 61.804, a folha 4 do livro 2KN no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Itaúna para a instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Estipula, ademais, que o bem reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1026, de 2019, no primeiro turno, da forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, pode ser. Não havendo que discutir, se há discussão e votação, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 1224, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste, revisão ou alteração tarifária pelos prestadores de serviços públicos delegados no âmbito do Estado. Autor, deputado Cleitinho Azevedo, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para a... Proceto, prazo regimental, senhor presidente. Regimental, prazo concedido. Segunda fase, função e votação de proposições que dispensam para esse ação do plenário. Requerimento 4.816, de 2020, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Fernando José Armando Ribeiro, por sua aposta como presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para o BN 2020-2021. Autor, deputado Duarte Bechir, em votação requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Terceira fase, passa-se a... que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 6.603, de 2020, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado ao governador do Estado, a CEPLAG, a Secretaria de Fazenda, pedir de providência para que sejam adotadas medidas necessárias ao cumprimento da emenda à Constituição 98 de 2018, no que tange ao direito do servidor público cível e militar de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 para quitação total ou parcial do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria. Observa-se que o Estado está em mora com a citada efetivação desde 1 de 1 de 2020, já que o parágrafo 4º, acrescido o artigo 117 do A das Condições das Posições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, estabelece que, abre aspas, a efetivação pelo poder público do direito de conversão de que trado inciso 2º do CAPT se dará de modo escalonado ao longo de cinco anos a partir de 2020. Observado o critério de antiguidade da aquisição das férias-prêmios, garantindo-se a efetivação a cada ano de pelo menos 20% do montão total requerido, fecha aspas, assim de onde exposto, quanto com o apoio dos pais na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram, aprovado. Requerimento 6.614 de 2020, também de autoria e deputada sergente Rodrigues, requer ser realizada audiência pública para debater o cumprimento da emenda constitucional 98 de 2018, no que tranja ao direito do servidor público, civil e militar de converter em espécie as férias-prêmios adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 para quitação total ou parcial do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento 6.635 de 2020, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a audiência pública para debater as condições de validade e os prejuízos causados à população com o contrato de concessão firmado entre a Copasa e o município de Timóteo para execução do serviço de água e esgoto. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Algum senhor ou senhora deputada deseja apresentar algum requerimento? Sim, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, o requerimento, o deputado que subscreve requer... Só um minutinho, ficou um requerimento sem votar. Ok. Requerimento de comissão 6.636 de 2020 de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater as condições e os prejuízos causados à população no contrato de concessão para execução do serviço de água e esgoto no município de Guaranese com a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, da mesma forma tem mais um requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a possível anulação de acordos celebrados com diversas categorias de servidores públicos do Estado entre os anos de 2016 e 2018 durante a gestão do então governador Fernando Pimentel do PT, uma vez que, negociados pelo senhor Carlos Alberto Carlasans, que não tinha prerrogativa legal para firmá-los durante a gestão anterior. O governo firmou acordos com diversas categorias. Contudo, os termos foram assinados pelo senhor Carlos Alberto Carlasans, que à época estava lotado na Prodente, ocupando o cargo de assessor estratégico 2 com remuneração de R$ 15.900, do qual foi exonerado no dia 30 de janeiro de 2019. Ou seja, em que Pés e Carlasans se apresentassem como representante oficial do governo durante todas as fases de negociações junto aos servidores públicos, este não foi oficialmente cedido a CEPLAG, assim como não foi nomeado chefe da assessoria de relações sindicais, segundo a apuração da atual gestão. Nenhuma das providências citadas acima foram adotadas, razão pela qual mencionados acordos estão sendo analisados pela Advocacia Geral do Estado sobre o aspecto da validade jurídica dos mesmos, assim de ando exposto quanto com o apoio dos países. Segue anexo, presidente, uma matéria de uma página do jornal O Tempo, onde há uma preocupação. É óbvio que nenhum de nós desejamos e não queremos e não defendemos que nenhum acordo seja anulado. Então, essa preocupação nós temos e estamos convidando aqui, presidente, o secretário Otto Levi Reis da CEPLAG, o doutor Sérgio Pessoa de Paula, da Advocacia Geral do Estado, o senhor José Carlos Fernandes Júnior, do Centro Operacional das Promotorias do Patrimônio Público, o senhor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, o Contralador Geral do Estado. É um assunto que precisa ser debatido nessa comissão, portanto, conto com o apoio dos pares. Em votação, requerimento a senhora deputada, senhores deputados, qual a prova permaneça como se encontra? Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima e na ordinária e termino a abertura da ata e em céus trabalhos. A todos, uma boa tarde. Aprovado. 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 Aprovado.